Em meio às Cruzadas, a Sexta Cruzada, ocorrida entre os anos de 1228 e 1229, se destaca por sua singularidade. Ao invés de uma guerra santa tradicional, marcada por batalhas épicas e derramamento de sangue, essa expedição foi caracterizada por uma mistura de diplomacia astuta, conflito militar estratégico, culminando em conquistas territoriais importantes para os cristãos, sem grandes batalhas campais. Em 1227, Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, embarcou na Sexta Cruzada. Excomungado pelo Papa Gregório IX, ele tinha seus próprios objetivos. Frederico era genro de João de Briene, rei de Jerusalém, e buscava legitimar seu direito ao trono. Essa união fortaleceria seu poder e influência na Europa e no Oriente Médio. Ao invés de um ataque direto, Frederico optou por uma estratégia mista. Ele chegou a um acordo com o sultão egípcio Al-Camil e dividiu Jerusalém em setores cristãos e muçulmanos. No entanto, a excomunhão de Frederico II por parte do Papa enfraqueceu seu exército, levando a um breve conflito militar com os muçulmanos. Apesar das controvérsias, a Sexta Cruzada teve resultados significativos. A Cidade Santa ficou sob o controle cristão por 10 anos, um período de relativa paz e peregrinação. Outras cidades importantes como Belém, Nazaré e Sidon também foram conquistadas pelos cristãos. A trégua de 10 anos com os muçulmanos impulsionou o comércio entre o Oriente e o Ocidente. O que podemos perceber é que a Sexta Cruzada foi um divisor de águas. As expedições militares em massa contra os muçulmanos perderam força após essa cruzada. A negociação e a busca por acordos pacíficos se tornariam mais frequentes nas relações entre cristãos e muçulmanos. A figura de Frederico II, com sua postura pragmática e aberta ao diálogo, marcou a história das cruzadas. A Cidade Santa Maria de Deus, com sua postura pragmática e aberta ao diálogo, marcou a história das cruzadas. A Cidade Santa Maria de Deus, com sua postura pragmática e aberta ao diálogo, marcou a história das cruzadas. A Cidade Santa Maria de Deus, com sua postura pragmática e aberta ao diálogo, marcou a história das cruzadas. A Cidade Santa Maria de Deus, com sua postura pragmática e aberta ao diálogo, marcou a história das cruzadas. A Cidade Santa Maria de Deus, com sua postura pragmática e aberta ao diálogo, marcou a história das cruzadas.